Você vai casar sim, com o advogado. Eu já disse pro senhor que eu não vou casar com o advogado. Eu vou casar com o Dereck. É ele que eu amo, papai. De jeito nenhum você vai casar com o advogado. Queira ou não, você vai casar com ele, sim. Eu não sou obrigada a casar com uma pessoa que eu não gosto. Mãinha, tô completamente apaixonado por Anabella. Só que o pai dela nunca vai aceitar eu como membro da família. Jamais. Eu só que eu amo tanto a Anabella. Porém, eu vou desistir dela, mãe. Porque não dá mais pra continuar o relacionamento. Eu não sou aceito na família. O que é que a senhora acha, mãe? Lute por ela. Lutar. É tão fácil, mãe, falar. Lute por ela. Difícil mesmo é ser igual a mim. Ter que enfrentar o doutor. Sérgio. Ele tem muito dinheiro, mãe. Eu não tenho dinheiro. Ou seja, é um pobre lutando contra um rico. Eu vou perder facilmente essa luta. Eu tenho medo dele. O que a senhora acha? Lute por ela. Se você ama ela, lute, vá à frente. E se ele não quereu na família? Mas eu não sei. Você fica com ela. Se você ama ela... O amor prevalece, né? É. Eu amo tanto a Anabela, mãe. Como eu tô com ela. Me sinto tão bem. Ela me faz tão bem. Ó. Só de falar, é uma equação de espada. Sabe que vai dar certo? Vai. Espero que sim. Mas eu vou lutar sim por ela. Lute. Eu tenho a lhe dizer. Quem luta, vence. Quem luta, vence. Quem luta, vence. É isso mesmo. É, é verdade. Tudo bom, doutor? Tudo bom. Doutor, como é que você tá? Tá bem, hein? Eu tenho algo muito sério pra falar com o senhor. Sobre o quê? Sobre a Anabela. Sobre a Anabela? O que é que tem a Anabela? Doutor. Eu sou apaixonado pela sua filha. Apaixonado pela Anabela? Você trabalha de quê? Eu faço tudo. Eu limpo. Eu corto cana. Eu roço o mato. Eu trabalho no campo. Eu, da minha filha. Pra você. Minha filha merece coisas melhores. Você vai sustentar a minha filha por quê? Ô, meu senhor. Porque o senhor não me conhece aí, mano. Mas desde pequeno. Porque eu trabalho. Minha filha ser sustentada por você. No campo. No roça. Eu não criei minha filha pra... Pra pessoa que nem você. Brincadeira. Mas doutor, a sua filha me ama também. Amor. Não vai trazer dinheiro. Pra casa dela. Eu não vou. Jamais eu vou permitir. Minha filha. Casar com você. Por esse motivo eu tô aqui, doutor. Eu quero pedir a Anabela. A mão dela pra mim. Em casa. Me faz um favor. Se afasta da minha filha. Minha filha merece coisas melhores. Eu quero minha filha casada. Eu sou um advogado. Pessoas que tem dinheiro. Pessoas que deu amor a ela. E deu o que tem o melhor a ela. Eu não vou deixar minha filha casar com uma pessoa que tem você. Eu sei. Eu vou deixar minha filha casar com você. E o bom, cara. É você se afastar da minha filha. Tá certo? Porque se você não se afastar da minha filha. Eu vou te dizer duas coisas. Não vai prestar. Se afasta da minha filha. Que vai ser bom pra você. Eu não vou deixar minha filha ficar com uma pessoa que nem você não. Se enxerguem, rapaz. Olha o seu jeito. Minha filha não merece uma pessoa que nem você. Da roça não. Minha filha tem que namorar e casar com um doutor. Com um advogado. Eu criei minha filha pra isso. Não foi pra uma pessoa que nem você. Jamais se afaste da minha filha. Antes que seja ruim pra você. Bom. Brincadeira, né? Pessoas da filha. Eu criei tanto amor. Minha filha. Tá lembrando? Vamos ter a cidade comigo? Fazer o que lá, papai? Vou te apresentar um homem de bem. Um advogado. Bora ter a cidade comigo? Não. Não quero conhecer ninguém. Mas você vai, minha filha. Você vai gostar dele. É uma pessoa muito boa. Tem dinheiro. E vai te dar um futuro melhor. Oxi. Vamos ter a cidade. O que você tá querendo dizer com isso? Que você vai se dar bem, minha filha. Eu não quero não. É isso que eu quero um futuro melhor pra você. Um homem que te dê amor. Que dê dinheiro. E te dê um lar muito bom. Olha. Você vai gostar dele. Vamos ter a cidade comigo? Papai, eu não vou pra tanto nenhum. Ana Bela. É um futuro bom. É um partido bom pra você. Você não quer? Não, eu não quero. Não quero, papai. Por que você não quer, minha filha? Por que eu não gosto dele? Minha filha, ele é um partido bom pra você. E você não quer casar com esse advogado. Não tenho interesse nenhum nele. Ah, agora eu sei. Por que você quer casar com aquele rapaz que me procurou, né? Agora que eu tô entendendo tudo, né? Que rapaz que ele procurou? Minha filha, eu já sei de tudo. De tudo o quê, papai? Esse rapaz me procurou. Aquele rapaz que abadou de rural. Eu não acredito que o Dereck lhe procurou. Minha filha, o cara daquele, todo sujo. Não dá pra você, minha filha. Não é isso que eu quero pra você, não. Mas aquele cara todo sujo é o cara que eu amo, papai. Eu não vou casar com o advogado. Eu vou ficar com o Dereck. Então tá certo. Eu vou mostrar pra você que você vai casar com ele. Tá certo? Eu não vou casar com o advogado. Aí você quer casar com aquele camarada que não vai te dar futuro nenhum. O senhor não sabe mais na frente. Hoje ele pode ser humilde e amanhã ele pode tá rico, papai. Então eu vou mostrar pra você que você vai casar com o advogado, sim. Conheça o advogado. Tá certo? Eu não vou. Eu vou ter essa idade. Oi, meu amor. Oi, Ana Bela. Como é que você está? Cadê seu pai? Ó, papai, ele saiu aqui na cidade. Mas eu preciso te contar uma coisa. O quê? Ele quer porque quer que eu case com o advogado. E você quer isso? Não, você sabe muito bem que eu amo você. Olha, eu pensei numa coisa. O quê? Eu não sei se você vai tocar. Vamos fugir daqui? Eu até quero muito, sabe, fugir com você. Num lugar bem especial. Mas não era o certo. Mas por quê? A gente se ama. Por isso mesmo. Por eu te amar tanto. Eu quero ver você bem. Mas eu vou ficar bem ao seu lado. Sim. Você vai ser bem amada ao meu lado. Mas e financeiramente? Ah, isso aí a gente vai conquistando aos poucos. Não se preocupe. Você sabe que eu não ligo pra dinheiro. Sim. Mas eu quero você bem. Entendeu? Financeiramente. Bem com tudo. Ana Bela. Vá por mim. Eu não acredito que você vai desistir da gente. Vamos embora desse lugar. Vamos começar uma vida nova em outro lugar. Mas pra onde eu vou, Ana Bela? Eu não tenho pra onde ir. A gente arruma um lugar. Eu tenho uma amiga na cidade. A gente fica na casa dela. Ana Bela. Ana Bela, isso aí é... Eu comecei com o seu pai hoje. Não liga porque o meu pai falou pra você. Ele disse pra mim que você não é pra mim. Meu pai não sabe de nada. Não sabe de nada. Mas uma coisa tem razão. Você merece um futuro. E por mais que eu te amo, eu quero te ver bem. Então se for bem, mesmo não perto de mim, mas tendo bem você, vou estar bem. Então aceite aí esse romance com o advogado. Vai ser bom pra você. Eu não posso ficar com uma pessoa que eu não gosto. Só pra fazer esse capricho do meu pai. Eu amo você, eu já falei. O que você me diz? Você tem até as sete horas pra pensar direitinho, tá? Porque eu acho que meu pai foi visitar aquele advogadozinho que ele falou. Eu te procuro. Certo, então. Como é que eu vou ficar com a Anabela? Eu não tô entendendo porque você me trouxe aqui, Sérgio. Hoje, você vai conhecer minha filha. Vou te apresentar minha filha. Anabela, esse é o rapaz que eu vim te apresentar, tia. Tudo bom, me chamo Romildo, advogado, tudo bom? Tudo bom. Minha filha, esse é o rapaz que vai começar o início do namoro pra você, conversei. E é uma pessoa que é um partido bom pra você. Papai, eu já conversei com o senhor sobre isso. E já falei que eu não quero. É minha filha, é um futuro bom pra você. Pense direitinho, é um futuro bom. É uma pessoa do coração bom, trabalhador, um advogado bom, que vai te dar um futuro melhor pra você. É uma moça muito linda, é com ela que eu quero casar. Ah, mas como é que você não sabe a não? Anabela. Não, bom. Poxa. Minha filha. O que é que ele tá fazendo aqui? Papai, o senhor sabe muito bem. E é ele que eu amo. Quer dizer que é esse cara que você quer casar? Sim. Lógico eu que eu tenho um futuro pra você, sou advogado. Seu pai conhece muito bem o que eu represento. Eu não ligo pro seu dinheiro, muito menos pra sua profissão também. A minha filha. Perdemos a viagem, peraí. Quer dizer que é esse cara que você quer casar? Eu já conversei com o senhor. É esse cara, sim. Você tem certeza, minha filha? Absoluta, papai. Meu senhor, deixa nós ser felizes. Brincadeira. O senhor não ama sua filha, né? Eu amo minha filha. Então você quer ver a felicidade dela, né? Eu quero ver a felicidade da minha filha. Então tem que ser ao meu lado. Ela me ama, meu amor. Então vamos ser felizes juntos. Então libera nós, senhor. Ah, então quer dizer que você quer ser feliz? Sim. Você tem certeza, Anabela? Eu não posso casar com uma pessoa que eu não gosto, não sinto nada. Só por interesse. Agora, Anabela, eu vou cortar toda a sua mesada. Eu vou dar nada. Você vai viver pobre com esse cara. Eu não me importo. Você vai sofrer. Eu não me importo. Você vai sofrer. Veja o jeito de se vestir, Anabela. Ele não tem futuro nenhum pra você, Anabela. Papai, o senhor não lembra do senhor? Antes do senhor chegar aqui, onde o senhor tá, o senhor veio de onde? O senhor limpava mato também. Minha filha. Eu tinha estudo. Eu tinha futuro. Esse cara não tem futuro pra te dar. Olha o jeito que esse cara tá. Você não sabe daqui pra frente. Você não sabe. Hoje o senhor tá aí. É, em cima. E amanhã pode ser ele. Ó, com um futuro brilhante. Então tá certo. É isso que você quer? Seu futuro? Então case. Quem sou eu, né? Pra fazer. Eu não vou tirar a sua felicidade, não. Então se você quer estar se indo bem com ele, Eu não vou atrapalhar a sua felicidade, não. Tá certo? Você vai dar a sua bênção? Vou dar a sua bênção. Vou dar a bênção pra vocês casarem. Agora, depois eu venha dizer que eu não falei. Tá certo? Amor, você preferiu a mim do que uma advogada. Com certeza. É você ter um homem, não ele. Pra vocês eu dou os parabéns, porque às vezes não é nem o dinheiro. É a simplicidade, é a humildade. Sérgio, eu sei que meu pai tá em primeiro lugar. Deus abençoe e continue sempre assim. Não é as pessoas que você me representou que eu vou estar no bando. O casal também fala de parabéns, porque ela ama e o amor vence. Tá bom? Certo? Porque sou eu, né? Pra vencer o amor. Amor, Deus abençoe. Deus abençoe você. Minha mãe, ela sempre fala pra mim. Se nós amamos mesmo de verdade, eu não posso desistir. Mas você queria desistir da gente, né? Quando eu falo com você mais cedo. Obrigado, Fernandes, esse nosso relacionamento. Anabela, temos curioso ainda assistindo. Tchau! Acabou já o vídeo, viu? Até o próximo. Viu, pessoal? Tchau! 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 Tchau, tchau.